Papaiarapaiá Eu só vou aonde tem um cheirinho de mulher Ai, 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 ai Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Quem é que não gosta de mulher? Gosto muito de beijar, com lábios doces como mel Eu não gosto de barba, só se for papai noel Ai, 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 ai Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Quem é que não gosta de mulher? Gosto muito de mulher, todas elas me convém Mas eu gosto muito mais do cheirinho que ela tem